Pegaram Paulo e Silas Sem ter nenhuma maldade E os levaram para trás das grades Por pregarem o evangelho de Cristo Não mataram e nem roubaram Os dois aprisionados Pelos homens foram levados A um tributo fatal Bateram Espancaram Paulo e Silas Por pregarem a palavra da verdade Mesmo presos eles louvavam a Deus Paulo e Silas Paulo e Silas Todos ensanguentados Conforme eles louvavam O demônio ia embora Pegaram Paulo e Silas Sem ter nenhuma maldade E os levaram para trás das grades Por pregarem o evangelho de Cristo Não mataram e nem roubaram Foram os dois aprisionados Pelos homens foram levados A um tributo fatal Bateram 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 Espancaram Espancaram Paulo e Silas Por pregarem a palavra da verdade Por pregarem a palavra da verdade Conforme eles louvavam Conforme eles louvavam O demônio E a verdade Mesmo presos eles louvavam Mesmo presos eles louvavam A Deus Paulo e Silas Paulo e Silas Paulo e Silas Todos ensanguentados Conforme eles louvavam O demônio Ia embora Tem muito crente envolvido na internet Pregado em dois chicletes No tal computador E quando chega o horário de ir pro culto Ele faz maior tumulto Misericórdia Meu Senhor A terça-feira o pastor prega a doutrina De Jesus pastor ensina Como o crente deve ser O crente fica nesse tal computador Misericórdia Meu Senhor Manda cajado nesse crente Queima Jesus Esse crente computador Manda cajado nele E faça isso meu Senhor Queima Jesus Esse crente no palcanhar Faz ele sentir a dor E ir pra igreja orar Queima Jesus Esse crente computador Manda cajado nele E faça isso meu Senhor Queima Jesus Esse crente no palcanhar Faz ele sentir a dor E ir pra igreja orar Quando ele chega na congregação Nem um joelho dobrar no chão Nem um pouco para orar Fica ligado só no seu computador E do pastor E do pastor Está sempre a murmurar A terça-feira o pastor prega a doutrina De Jesus pastor ensina Como o crente deve ser O crente fica nesse tal computador Misericórdia Meu Senhor Manda cajado nesse crente Queima Jesus Esse crente computador Manda cajado nele E faça isso meu Senhor Queima Jesus Esse crente no palcanhar Faz ele sentir a dor E ir pra igreja orar Queima Jesus Esse crente computador Manda cajado nele E faça isso meu Senhor Queima Jesus Esse crente no palcanhar Faz ele sentir a dor E ir pra igreja orar Quando ele chega na congregação Nem um joelho dobra no chão, nem um pouco para orar Fica ligado só no seu computador E do pastor está sempre a murmurar A terça-feira o pastor prega a doutrina De Jesus pastor ensina como o crente deve ser O crente fica nesse tal computador Misericórdia, meu senhor, manda cajado nesse crente Queima Jesus, esse crente computador Manda cajado nele, faça isso, meu senhor Queima Jesus, esse crente no calcanhar Faz ele sentir a dor e ir pra igreja orar Queima Jesus, esse crente computador Manda cajado nele, faça isso, meu senhor Queima Jesus, esse crente no calcanhar Faz ele sentir a dor e ir pra igreja orar Vai queimando Jesus, esse crente computador Misericórdia, meu senhor, meu senhor Não adianta você e o candomblé Você vai ver o lé, vai perder o seu dinheiro Dessa prova já saiu, o diabo já venci com o sangue do cordeiro Fui adorar o boneco gordinho pra poder abrir caminho Pra mim poder passar E foi aí que eu procurei um macumbeiro Gastei o meu dinheiro e nada valeu Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Estava no calabouço, numa parada sem fim Chamei pela Fátima e também pela Sida Nenhum das santas me socorreu, fiquei sem saída Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Estava no calabouço, numa parada sem fim Chamei pela Fátima e também pela Sida Nenhum das santas me socorreu, fiquei sem saída Não adianta você e o candomblé Você vai ver o lé, vai perder o seu dinheiro Dessa prova já saiu, o diabo já venci com o sangue do cordeiro Fui adorar o boneco gordinho pra poder abrir caminho Pra mim poder passar E foi aí que eu procurei um macumbeiro Gastei o meu dinheiro e nada valeu Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Estava no calabouço, numa parada sem fim Chamei pela Fátima e também pela Sida Nenhum das santas me socorreu, fiquei sem saída Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Estava no calabouço, numa parada sem fim Chamei pela Fátima e também pela Sida Nenhum das santas me socorreu, fiquei sem saída Verdade Amor Diabo diz que para o céu não vou subir Que o meu louvor está sempre a impedir Mas que malandro, que moleque de diabo Ele faz tudo errado Pra ele mesmo cair Ele diz que eu também não sou crente Vive sempre mudando a minha mente Mas que malandro, que cachorro que ele é Vai sair de macharré Em nome de Jesus Ah, se eu pego esse demônio Derrubo ele em oração Dou joelhada e também dou espadada Meu irmão, pois ele vai ver que de verdade sou o cristão Ah, se eu pego esse demônio Derrubo ele em oração Dou joelhada e também dou espadada Meu irmão, pois ele vai ver que de verdade sou o cristão O mentiroso foi jogado lá do céu O final dele vai ser o veleléu Falou as neiras desde o tempo de Adão Ele é um altrabão O mentiroso Ele diz que também eu não sou crente Vive sempre mudando a minha mente Mas que malandro, que cachorro que ele é Vai sair de macharré Em nome de Jesus Ah, se eu pego esse demônio Derrubo ele em oração Dou joelhada e também dou espadada Meu irmão, pois ele vai ver que de verdade sou o cristão Ah, se eu pego esse demônio Derrubo ele em oração Dou joelhada e também dou espadada Meu irmão, pois ele vai ver que de verdade sou o cristão Eu chego esse demônio Igreja santa purificada, remida e lavada, com o sangue de Jesus. O Senhor nos comprou, com seu infinito amor, um compresso alto lá na cruz. Igreja santa purificada, humilde e abençoada, pra Deus ter muito valor. O céu está preparado, um Deus está guardado, para os fiéis do Senhor. Igreja, lá estão os querubins, com todos os serafins, contemplando a vitória. Com orquestras divinais, com corais celestiais, pra quem ficar vai ter história. Com orquestras divinais, com corais celestiais, pra quem ficar vai ter história. Igreja santa purificada, remida e lavada. Com o sangue de Jesus. O Senhor nos comprou, com seu infinito amor, um compresso alto lá na cruz. Igreja santa purificada, com corais celestiais, com corais celestiais, com corais celestiais, com corais celestiais. Com orquestras divinais, com corais celestiais, pra quem ficar vai ter história. Com orquestras divinais, com corais celestiais, pra quem ficar vai ter história. Com orquestras divinais, com corais celestiais, com corais celestiais, com corais celestiais, com corais celestiais. Deus está vendo o seu sofrimento Por isso não deixe a cruz na beira da estrada Prossiga gemendo ou chorando a sua caminhada A luta vem, mas logo passará Irmão, não precisa desistir Jesus também passou pelo deserto Vias e noites com o diabo ali por perto Não para com a sua cruz Carrega ela até o fim As portas vão se abrir Quando do deserto você sair Moisés também no deserto Pagou um preço muito alto Mas ele recebeu a vitória Do Deus tremendo, o rei da glória Não para com a sua cruz Carrega ela até o fim As portas vão se abrir Quando do deserto você sair Moisés também no deserto Pagou um preço muito alto Mas ele recebeu a vitória Do Deus tremendo, o rei da glória Você que está no deserto Sofrendo calado Deus está vendo o seu sofrimento Por isso não deixe a cruz na beira da estrada Prossiga gemendo ou chorando a sua caminhada A luta vem Mas logo passará Irmão, não precisa desistir Jesus também passou pelo deserto Dias e noites Com o diabo ali por perto Não para com a sua cruz Carrega ela até o fim As portas vão se abrir Quando do deserto você sair Moisés também no deserto Pagou um preço muito alto Pagou um preço muito alto Mas ele recebeu a vitória Do Deus tremendo, o rei da glória Não para com a sua cruz Carrega ela até o fim As portas vão se abrir Quando do deserto você sair Moisés também no deserto Pagou um preço muito alto Mas ele recebeu a vitória Do Deus tremendo, o rei da glória Esta noite eu tive um sonho Que foi difícil pra entender Eu vi avião cair E pessoas desaparecer Eu vi notícia na televisão Que o povo subiu, subiu pra uma outra nação Eu vi os fiéis a desaparecer Os que ficaram começaram a dizer Senhor, Senhor, o que nós Há temos de fazer Mas Deus respondeu Mas Deus respondeu mesmo assim Ou porque vós não quisestes vir a mim E agora vão direto Para o fogo eterno Eu vi os fiéis a desaparecer Os que ficaram começaram a aparecer Os que ficaram começaram a dizer Senhor, Senhor, o que nós Há temos de fazer Mas Deus respondeu mesmo assim Ou porque vós não quisestes vir a mim E agora vão direto Para o fogo eterno Esta noite eu tive um sonho Que foi difícil pra entender Eu vi avião cair E pessoas desaparecer Eu vi notícia na televisão Que o povo subiu, subiu pra uma outra nação Eu vi os fiéis a desaparecer Os que ficaram começaram a dizer Senhor, Senhor, o que nós Há temos de fazer Mas Deus respondeu mesmo assim Ou porque vós não quisestes vir a mim E agora vão direto Para o fogo eterno Eu vi os fiéis a desaparecer Os que ficaram começaram a aparecer Os que ficaram começaram a aparecer E agora vão direto E agora vão direto Para o fogo eterno E agora vão direto Para o fogo eterno E agora vão direto Eu vi os fiéis a desaparecer Eu vi os fiéis a desaparecer E agora vão direto Na estrada da vida eu andei sem direção Dei de cara contra o muro e perdi a visão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Mas Jesus teve compaixão e misericórdia de mim Foi muito triste viver uma vida iludido E nela correndo o perigo, mas Jesus deu-me uma saída Vi a minha vida jogada ali no chão Mãezinha do coração veio me socorrer Me abraçando e também me beijando Meu filho querido nunca mais vai sofrer Vi a minha vida jogada ali no chão Mãezinha do coração veio me socorrer Me abraçando e também me beijando Meu filho querido nunca mais vai sofrer Na estrada da vida eu andei sem direção Dei de cara contra o muro e perdi a visão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Mas Jesus teve compaixão e misericórdia de mim Foi muito triste viver uma vida iludido E nela correndo o perigo, mas Jesus deu-me uma saída Vi a minha vida jogada ali no chão Mãezinha do coração veio me socorrer Me abraçando e também me beijando Meu filho querido nunca mais vai sofrer Vi a minha vida jogada ali no chão Vi a minha vida jogada ali no chão Mãezinha do coração veio me socorrer Me abraçando e também me beijando Meu filho querido nunca mais vai sofrer Meu filho querido nunca mais vai sofrer Filho, eu estou aqui Sou Jesus, filho de Davi Vim pra te ajudar Pede agora em meu nome Eu sou o filho do homem O pão morreu pra te salvar Senta aqui neste banco E vamos conversar Quero ouvir a tua voz Somente entre nós Eu vou te abençoar Senta aqui neste banco E vamos conversar Quero ouvir a tua voz Somente entre nós Eu vou te abençoar Filho, eu te dei esta missão Que é o seu ganha-pão Prossiga Se Deus falou, tá falado Ache ruim quem quiser Pode chamar advogado Também delegado Para aprender Pode chamar juiz Para dar a sentença Pode chamar promotor Jesus é o Senhor Para proteger Ele é Jesus O protetor das causas perdidas Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Se Deus falou, tá falado Ache ruim quem quiser Pode chamar advogado Pode chamar advogado Também delegado Para aprender Pode chamar juiz Para dar a sentença Pode chamar promotor Jesus é o Senhor Para proteger Ele é Jesus O protetor das causas perdidas Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele é Jesus O protetor das causas perdidas Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele é Jesus O protetor das causas perdidas Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele é Jesus O protetor das causas perdidas Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele é Jesus O protetor das causas perdidas Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele é o Senhor Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele te governará com amor Seja ela a sentença que for Ele é o Senhor O rei Nabucodonosor Pede um orientador Pede um orientador Pra aquecer sete vezes mais A pornalha de fogo ardente Pra deixar muito mais quente Para eles se divertirem Ali no fogo foram lançados Os três enviados Nada de mal lhe aconteceu O quarto homem já estava lá Passeando pra lá e pra cá Controlando a fornalha Sadraque, Mesaque, Aperde Negro Não obedecer o rei Nabucodonosor Preferir uma fornalha Sabendo que Deus não falha É fiel e não Quando Jesus voltar A igreja vai subir Louvando, hosana, ao rei A ti, Jesus, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Meu Senhor Com hinos de louvor Inos de louvor Te louvarei Quando Jesus voltar A igreja vai subir Louvando, hosana, ao rei A ti, Jesus, te louvarei A ti, Jesus, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Meu Senhor Com hinos de louvor Inos de louvor Te louvarei Pode vir ao que vier Eu vou louvando Pela fé A Jesus, o grandioso Maravilhoso Ele é Quando Jesus voltar A igreja vai subir Louvando, hosana, ao rei A ti, Jesus, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei Te louvarei, te louvarei Meu Senhor Com hinos de louvor Inos de louvor Te louvarei Quando Jesus voltar A igreja vai subir Louvando, hosana, ao rei A ti, Jesus, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei Te louvarei, te louvarei Quando Jesus voltar A igreja vai subir Louvando, hosana, ao rei A ti, Jesus, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Meu Senhor É, Jesus, o grandioso A Jesus, o grandioso Maravilhoso Ele é Quando Jesus voltar A igreja vai subir Louvando, hosana, ao rei A ti, Jesus, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Meu Senhor Amém Põe-nos, te louvarei Pointos de louvor De louvarei, te louvarei Põe-nos de louvor E nos de louvor Te louvarei Se inscreva no canal Irmão, a Bíblia relata a história de um homem Vejo quanto ele sofreu, até perdeu a sua família Também veio sobre si, um alepra poderoso Mas só acreditou, em Deus em dobro tudo acrescentou Acredite que Jesus está bem perto de você Veio te dizer, estou contigo nas provas Acredite que você vai receber, como já recebeu Jesus vai te abençoar, quando me volta outra vez Você está sendo provado como ouro no fogo Está sendo lapidado no sangue de Jesus Esta tua prova, um dia a fim dará Nosso irmão já venceu, você também vencerá Acredite que Jesus está bem perto de você Veio te dizer, estou contigo nas provas Acredite que você vai receber, como já recebeu Jesus vai te abençoar, com tudo de volta outra vez Acredite que Jesus está bem perto de você Acredite que Jesus está bem perto de você Veio te dizer, estou contigo nas provas Acredite que você vai receber, como já recebeu Jesus vai te abençoar, com tudo de volta outra vez Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Problemas nos ossos vão desaparecer De dia naurequecia nunca mais vai sofrer Este Jesus é tremendo, é demais Ele cura as feridas, sem deixar sinais Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se tu estás sofrendo de bulimia Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se tu estás sofrendo de bulimia Se tu estás sofrendo de bulimia Chama por Jesus, Jesus vai te curar Este Jesus é tremendo, é demais Ele cura as feridas, sem deixar sinais Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se tu estás sofrendo de bulimia Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se o estresse vier te atacar Chama por Jesus, Jesus vai te curar Este Jesus é tremendo, é demais Ele cura as feridas, sem deixar sinais Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Se tu estás sofrendo de bulimia Posso então contar os dias, Jesus vai te curar E a depressão também vai sair Você alega, procura rir, Jesus vai te libertar Jesus e açaí de Jericó Jesus e açaí de Jericó Tinha um certo, um chão sentado Esperando somente por Jesus Querendo ver o brilho da luz Jesus falou para o sequinho Levanta-te deste chão Acredita em mim, ó filhinho Eu sou Jesus, o Deus da solução Levanta-te seguinho Eu sou o caminho pra você andar Saia deste chão E receba a visão Pode se enxergar Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Por esta luz que o Senhor me deu Antes não enxergava Só que contemplava Pelos olhos da fé Jesus e açaí de Jericó Jesus e açaí de Jericó Esperando somente por Jesus Querendo ver o brilho da luz Jesus falou para o sequinho Levanta-te deste chão Acredita em mim, ó filhinho Eu sou Jesus, o Deus da solução Levanta-te seguinho Levanta-te seguinho Eu sou o caminho pra você andar Saia deste chão E receba a visão Pode se enxergar Obrigado, Jesus Por esta luz que o Senhor me deu Antes não enxergava Antes não enxergava Só que contemplava Pelos olhos da fé Levanta-te seguinho Eu sou o caminho pra você andar Saia deste chão E receba a visão Pode se enxergar Obrigado, Jesus Por esta luz que o Senhor me deu Antes não enxergava Só que contemplava Pelos olhos da fé É, 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 é Obrigado.